Bom, o primeiro painel foi um painel muito variado, em certo sentido, que chamava-se Exercício de Política Externa. E a gente procurou jogar nesse painel papers que tratassem de temas de política externa ou que tivessem abordagens de política externa que fossem inovadores e que tenham entrado na agenda de política externa recentemente. Então, o painel acabou incluindo um paper sobre política externa feminista, comparando três países. O outro paper foi sobre cooperação, mais bem a internalização da cooperação do Banco Mundial com governos do Nordeste, alguns. E o terceiro paper foi sobre a passagem e a crise do Brasil na Liga das Nações, mas a partir de uma abordagem pós-estruturalista ou lacaneana. O que é interessante esse paper e importante? É porque ele traz coisas novas. Ultimamente, a área não só de política externa, mas relações internacionais, em termos mais gerais, tem trazido temas como emoções, psicologia, que não entravam anteriormente nos estudos, ou pelo menos não eram prioritários. E que isso, a gente está vendo na geração nova dos estudantes, que estão fazendo agora mestrado, doutorado, como essas questões estão sendo, ganhando corpo. E, provavelmente, com o tempo, elas vão se consolidar. Essas abordagens que a gente chama de reflexivistas, que escapam ao racionalismo, elas são abordagens que, creio eu, vêm para ficar. Elas vão sendo incorporadas ao rol das teorias que trabalham com relações internacionais e polo-externa. Por isso, eu acho interessante. E os temas, são temas interessantes também. Obrigado. 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 Obrigado.